Na semana passada começamos a contar as memórias do pica-pau. Contamos as aventuras e os perigos que vivemos no reino das águas claras. Até o ataque de fúria que o príncipe escamado teve quando soube do sumiço de sua coroa de rosquinha. Quem ficou com ciúmes das nossas memórias foi o Saci. Na certa ele quer que contemos como foi que ele conheceu o Pedrinho. E é isso que vamos fazer. Assim que acabarmos de contar a corrida que o Pinto Sura me deu. Socorro! Memórias do pica-pau amarelo. Muito interessante, tio Barnabé. Quer dizer que o senhor conhece a língua das galinhas? O que elas estão querendo dizer, hein? Elas estão dizendo que estão com fome. Tchau, eu não quero comer. Eu acho melhor eu voltar para a minha ortega. Pois é, elas estão dizendo que estão com fome. Ai, o pisconde quase que virou o poço do Pinto Sura. Não vi graça nenhuma nisso. Mas, Bisconde, agora você não precisa ter mais receio das galinhas e nem do Pinto Sura. Porque agora você é um espigão. Espigão. É, é verdade. Mas agora, desse tamanhão, eu não posso mais viver dentro dos livros. Vai começar o daninho. Pode visitar, Bisconde. Quando eu era bem pequeno, do tamanho de uma espiga de milho, não havia melhor lugar para ficar do que a biblioteca da Dona B. Mentira, o espigamento estava no seu laboratório. Emílio, não atrapalha. Vai, Bisconde. Naquele tempo, eu podia mergulhar de cabeça nos livros. Aquelas primeiras leituras foram muito marcantes. Shakespeare, Ibsen. Covardes! Não fujam! Nossa! Essa aventura dos três mosqueteiros me deixou exausto. Preciso me alimentar um pouco. Isso aqui me parece muito bom. A maravilhosa cozinha francesa. Hum! Deve ser bom mesmo. Já estou até com água na boca. Ulalá! Chega desse assunto. Vamos para a segunda parte das nossas memórias. O encontro do Pedrinho com o Saci. Dá licença, Narizinho. Pode editar, Pedrinho. Quem me falou primeiro sobre o Saci foi o tio Barnabé. Tio Barnabé? É. Ele me garantiu que tinha Saci aqui no capoeirão dos Tucamos. Garantiu? Capoeirão dos Tucamos. Dos Tucamos. Mesmo que ele disse Saci? Saci é uma coisa que existe. A Dona B. não acredita. Mas que existe, existe. Fala mais. O Saci é um diabinho de uma perna só. Que tem um pito na boca. A carapuça vermelha na cabeça. E que anda pelo mundo, fazendo muita traquinagem. E o que ele faz? Ele apronta de um todo. Ele azeda o leite. Esconde as coisas. Bota a mosca na sopa. Gora os ovos. Quando encontra um prego, vira ele de ponta pra arriba. Que é pra espetar o pé do primeiro que passa. Sinistro. Tudo que acontece de ruim numa casa, reage no Saci. E a gente consegue ver o Saci? É, eu já vi muitos. Um dia, velho, apareceu um aqui, deixando comigo. Aí eu dei uma boa lição nele. Conta aí, tio Barnabé. Bom, tinha anoitecido e eu fui todo. Aposto que eu saci. É hoje que eu apronto uma docesse ou coisa ruimzinha. Não, 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 não. Pula, pula, some, dança como uma criança. Segue sempre. Se esconde na floresta, nunca perde festa. Quer se divertir. Te peguei, hein, seu capetinha? Com essa eu não contava, né? O capetinha deu um pinote que foi longe. Mãe, como é que o cachimbo explodiu? É que eu tinha socado pólvora no fundo do pito. Eu acho que tão cedo ele não volta mais. Que pena. Queria tanto ver um Saci. Cara. Mas não existe só um Saci no mundo, não. Saci é o que não falta. Puxa, tio Barnabé. O tio sabe de tudo. É, pedreiro. Quem muito vive, muito sabe. Tio Barnabé disse. Quem muito vive, muito sabe. Isso. E desde esse dia eu fiquei querendo ver um Saci de perto. Hoje, seis da tarde. Bom, agora eu vou contar a parte em que eu tive a ideia de ser a maior possuidora de coisas aqui do sítio. E também eu tive a ideia de ter uma canasta e botar tudo dentro dela. Nada disso. Eu tenho que terminar de contar a parte de quando eu conseguir pegar o Saci. É mesmo. Vamos continuar a parte da captura do Saci. Pode editar, Pedrinho. Então eu vou tapar os meus ouvidos. Pode tapar os meus ouvidos. Pode tapar os meus ouvidos. Não tô nem aí. Essa parte é muito legal pra mim. Eu me lembro muito bem. E o chavão do marco do Pedrinho chamou de chavão do marco. Fala mais alto, Narizinho. Para, Emília. Para, Emília. Para, Emília. Eu gosto. Estou tomado. Narizinho. Narizinho. Vem cá. Tive uma ideia. Vamos caçar um Saci? Tinha na Saci me contou uma história de um menino que de tanto pensar em Saci, acabou virando um... Ah, isso é a história dela. Vamos, o tio Barnabé vai ensinar tudo pra gente. Mas eu combinei de pesca com a Emília. Que louco? Primeiro Saci, depois da peste, tá? Tio Barnabé! Tio Barnabé! Que correria é essa, criançada? Vão tirar o pai da forca? A gente quer saber como é que se caça um Saci. O senhor ensina o seu Barnabé. Para! Vocês não têm medo de nada mesmo, hein? Há muitos jeitos de pegar um Saci. Mas o melhor mesmo é o de peneira. Peneira de cruzeta. Peneira de cruzeta. Peneira de cruzeta. É uma peneira dessas que a tia Anastácia usa pra colocar pipoca. Depois vocês têm que arranjar uma garrafa e uma rolha. Não pode esquecer de fazer uma cruzinha na rolha. Porque o que prende o Saci na garrafa não é a rola. Mas sim a cruzinha arriscada na rola. Arranjado tudo isso, toca esperar um dia de vento bem forte. Em que haja um rodamuinho de poeira e folha seca. Chegada essa ocasião, vai-se com todo o cuidado para o rodamuinho. E joga-se a peneira em cima. E todo rodamuinho tem Saci. Aí a gente ficou, mamãe, teve um tempão esperando o rodamuinho. É, parecia que ele não ia chegar nunca. O rodamuinho é um movimento circular que só acontece quando há o cruzamento de ventos contrários. A gente sabe muito bem que é o rodamuinho, seu, seu, seu sabor. Ah, então a senhorita estava ouvindo tudo, não é? Ah, Bob, vocês podiam olhar alguma parte. Sei. O que é isso? Meu, meu, meu. Ah, não sou assim. Cheguei, cheguei. E aí, como vão as nossas memórias? Um pouco espalhadas, né? Eu já apareci. Ah, e sim. Você vai aparecer agora. Então, Narizinho, conta pra gente como foi que tudo aconteceu. A gente já estava desistindo. Quando começou a ventar, aí apareceu o rodamuinho. Eu sei. Difícil, Pedrinho. Acho que ele vai alentar. Nunca. Olha, Narizinho, está avançando. Olha, Pedrinho, o rodamuinho. Agora vê que o merda vai. Ah, eu não. Mas esse você, por uma hora tem. Tá bom. Um, dois, três, achado. Ah, Pedrinho. Ah, pedrinho. Ah, pedrinho. Calma, gente. Calma, gente. Cada um de uma vez. Olha, Pedrinho, tirou a garrafa da peneira. E ela estava vazia. O diabo, você estava invisível. Calma, se não dá pra notar nada direito. E aí, Biscante. Eu estava preso na garrafa. E aí? Eu estava preso na garrafa. E aí? Eu estava preso na garrafa da peneira. E ela estava vazia. A garrafa da peneira. E aí? Quietos. Tudo bem. Agora cada um vai falar de uma vez. A garrafa estava vazia. Mas que não é verdade? Não se travou lá dentro. É intransiva, sim. Você é um raciocínio. Não quer dizer que... Ah, eu vou escrever essa abertura só assim. Pedrinho vive se gabando desse feito. Ah, eu me lembro bem dessa história. Cateia o café, ó. Sim, então, onde é que ele está? A garrafa estava vazia. Vazíssima. Mas em vício não existe, Pedrinho. Logo, você é um caçador de metisela. Ou de meia garrafa. Ou de meia chassi. Não estou entendendo. Parece que o chassi estava aqui dentro. Eu fiz mal força para segurar a garrafa em mim. O coisinho de uma perna só te enganou, seu bobó. E não é você que diz que os meninos são espertos. Fortes. Inteligentes. Não me parece muito esperto. Um caçador de sacisca teve todos os trabalhos para terminar com uma garrafa vazia. É verdade. Garrafa vazia tem muito ela na cozinha. Podem zoar, tá? Eu não ligo. Eu vou falar com o tio Barnabé para descobrir o que eu fiz errado. Eu ainda pego esse capetinho. Vocês vão ver. Emília, calma. Espera aí dessa brincadeira. Vamos ver cá? Ver cá? Então vamos ver logo. O que foi, Viscontes? Por que você fugiu com as memórias? Eu não fugi. Vocês é que estavam fazendo tanta bagunça que eu vim para a biblioteca. Para de mexer em tudo, saci. Eu só estou olhando. Pois. Em que parte das memórias você estava escondendo? Bom, a Narizinho e a Emília foram pescar porque acharam que não tinha saci dentro da garrafa. Eu me lembro muito bem dessa pesca aí. A Narizinho me deixou pendurada no varal. É claro, você estava toda encharcada. Conta essa parte, Emília. Eu estava, é, na beira do ribeirão, perenazinho, né, pescando. Quando, de repente... Não sei qual é a graça de pescar, ficar esperando um peço bobão beliscar o anzol. E pra quê? Eu nem como, filha, bico, calado. Se você continuar falando, vai fundar os peixes. Já sei. Eu já disse isso mais mil vezes. Logo que eu vim beliscar isso, eu dou um chão em nada. Pescar mais de todos os peixes. Peixe-montanha. Nem vem que não tem, Emília. Peixe-montanha não existe. Eu já ouvi falso de peixe-aranha, peixe-espada, peixe-boi, mas peixe-montanha nunca. Pois está ouvindo agora. Eu vou pescar em vez de só para a senhora Itavira. Peguei, peguei, meu peixe-montinho. Então, puxa logo, emirante, aqui. Emília! E se você quiser continuar viajando com a gente aqui no sítio, é fácil. É só você acessar www.globo.com.br E você vai encontrar toda a turma lá. Agora dá licença, que eu tenho que aprontar mais alguma. A garrafa está com mais vazia que antes. Nem sombra do saci. Saci na garrafa é invisível. A gente só vê quando cai na modorra. Ah, vamos ver aqui se eu acho um feitiço para picar a menina do narizinho arrebitado e sua inseparável e detestável boneca de pano velho. Quem é que está sorriendo? Aqui, ó. Pinto da garrafa. Até que enfim acordou, hein? Que moleque!